Essa é a dança dos bichos, palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos, e aí, que bicho você é? Olha, na semana passada a gente brigou, eu mostrei aqui no perfil o programa, a entrevista rápida que aconteceu, mas afinal, você também tá bem, né? Você conhece tudo, de tudo um pouquinho, né? Não sei, eu acho que não, imagina, eu acho que é sorte, né? O jogo é sorte, é muita sorte. Ah, sem dúvida. Fala em sorte, Helena, agora eu queria, a gente se fala tanto, a gente fala tão rapidinho, mas eu queria que você me respondesse uma pergunta. A sua carreira, a gente sabe que é uma carreira que teve muitas coisas, aconteceram muitas coisas. Primeira coisa, acho que você tem talento, segunda coisa, acho que você teve sorte, e você trabalha demais. Na sua opinião, o que mais te ajudou? O talento, a sorte ou a vontade de trabalhar pra você ser o sucesso que você é hoje? Obrigada pelo sucesso, mas sem dúvida nenhuma eu trabalho. Eu trabalho, eu trabalho muito mesmo, enquanto os meus amigos, assim, pessoas que eu amo de paixão, minha família, eles estão em casa, estão, aquele almoço gostoso de família, sabe? Ou então os amigos estão passeando, estão se divertindo, eu tô lá fazendo show todos os finais de semana, gravo todo final de semana, faço show por todo o Brasil. Então é delicioso, é maravilhoso, é gostoso demais. Mas lógico, você não dá pra levar ao final de semana uma vida normal, né? Que uma garota da minha idade levaria. Então sem dúvida nenhuma eu acho que eu trabalho. É o que está me encaminhando, graças a Deus. Você já deve ter respondido isso muito, mas vamos relembrar. Como é que você veio parar aqui no SBT? Como é que foi a história da Eliana no SBT? Bom, desde pequenininha eu sempre fui muito sapeca, assim, me olhava no espelho e tal, ficava brincando, cantando. Não, assim, eu ficava brincando, ficava, me maquiava, usava as maquiagens da minha mãe, roupas, sapatos, essas coisas de menina. Aí um belo dia eu falei pra minha mãe, eu quero fazer um curso de modelo. Aí minha mãe me levou, eu fiz um curso de modelo na Joyce, Maniquins e Maneiras, que tinha ali no nosso carteira. Ah, eu tinha uns nove anos, nove pra dez anos. Aí fiz o curso de modelo, fiz algumas propagandas, coisas assim, super de figurante mesmo. E aí fui fazer um teste pro Conjunto Apatotinha. Nesse teste eu passei. Aí eu fiquei dos 14 anos de idade até os 18 anos na Apatotinha. Depois eu fui pro Conjunto Banana Split, que era um conjunto de lambada, que o Gugu empresariava na época, todas dançavam lambada. De 19 anos. De 19 anos. Aí eu vim pro SBT gravar o Qual é a Música. Foi uma das melhores emoções, assim, da minha vida. O Silvio Santos me conheceu e falou assim pro auditório. Auditório, vocês querem que a Eliana seja apresentadora aqui do SBT? No ar. Não, tá brincando. No ar, Otávio. Você achava que fosse uma brincadeira aí? Eu achei inicialmente. Aí ele falou assim, que sim, que era verdade. Você quer? Aí eu fiz, mas é sério? Ele falou, sim, é sério. Eu falei, lógico que eu quero. E ele convidou no ar. Quer dizer, foi maravilhoso. Caçado isso. Foi. E isso aconteceu em 91. Isso num domingo qualquer. Aí, de repente, já te ligaram na semana seguinte? Ou você achou, ah, não vamos ligar? Não. Aí eu diretamente, diretamente no mesmo dia que terminou aquele programa, ele falou, Eliana, no dia seguinte eu quero que você vá falar com o Luciano Calegari. Não. Juro. Não precisa coisa do Silvio, velho. Aí eu fui, falei com o Luciano, que é uma pessoa linda, assim, que sempre me dá muita força aqui dentro do SBT. E aí o Luciano falou assim, é, você é mais nova contratada, vamos ter um programa, vai se chamar Festolândia, porque o Silvio quer que tenha alguma coisa a ver com o Disneylândia e que seja um castelo pra lembrar a Disney e tudo. Então eu fiz o Festolândia. Depois eu ganhei a sessão desenho com a Eliana, que ganhou um pouco mais de horário, mais do que o Festolândia. E depois o Bom Dia e Companhia, que esse ano mudou pra Eliana e Companhia. Que maravilha. E vê só como é sorte e vontade de trabalhar. Não adianta também você ter sorte e você não tiver talentos pra conduzir os seus programas. Isso é muito importante. Agora é o seguinte, Eliana. Um outro detalhe. A gente sabe que a maioria da relação, assim, pessoal das apresentadoras e televisão, normalmente é meio complicado, né? Porque você até há pouco tempo, a gente pode até falar que não é um público, você até há pouco tempo estava namorando e de repente você não consegue conciliar a tua vida pessoal, a tua vida amorosa com o teu trabalho. Isso acontece com todas as apresentadoras, com a exceção da Angélica, que está aí namorando há 18 anos. Enfim, conta pra gente. Como é que é essa tua relação? Você tem namorado, os seus namorados são ciumentos, você namorou que foram poucos, acho que dois, se me falam a memória, não acertei, não? Como é que é isso? É, é um problema, né? Como eu já disse, como todos os finais de semana, final de semana a gente vai fazer o quê? Ou de almoçar com a família, ou de assistir um vídeo com o namorado, ou de ir ao cinema, não é? E esse tipo de coisa eu não posso fazer, né? Não tem jeito, você não separa um final de semana pra você curtir, por exemplo? Um final de semana sim, mas aí que tá, né? Eu separo um e o resto, né? Se a pessoa entender com o final de semana, maravilha, a coisa segue normal, mas geralmente não consegue entender. Inicialmente, sim, entende, né? Procura entender o trabalho, procura aguentar aquela saudade, mas quando a gente gosta e quando o tempo vai aumentando, você tá do lado de uma pessoa, você vai gostando cada vez mais. O que você quer? Você quer que essa pessoa fique cada vez mais perto de você, mais próxima. E daí, no meu caso, infelizmente não dá. Não tem jeito, não tem jeito mesmo. Mas você se aumenta com os seus namorados, assim? Eu sou. Coisa negra, coisa pura. Bom, porque é complicado mesmo. Agora, Bink, como é que é a tua relação com a... Vou te citar as pessoas rapidamente, dá um resumo. Com a Xuxa, por exemplo. Com a Xuxa? Conheço muito pouco, mas todas as vezes que nós nos encontramos, ela sempre foi muito, extremamente carinhosa comigo. E por reportagens que eu já vi ela falando, ela gosta muito do nosso programa, adora a música dos dedinhos. É verdade, ela até começa no programa dela, eu já vi ela brincando. Então, é uma pessoa extremamente doce, assim, que sempre me deu muito carinho, assim. Toda vez que a gente se encontrou, sempre foi muito gostoso. Angélica? Angélica, já conheci mais, nós trabalhamos juntos aqui na casa. Uma menina doce, uma menina de família também, muito trabalhadora e gosto muito dela. Mara? A Mara foi gostoso. A Mara, apesar de as pessoas falarem, não, porque brigou com isso, brigou com aquilo, que geralmente sempre tinha algumas confusões, assim, não é? Aí eu já cheguei a ir até a casa da Mara, é uma pessoa muito legal, é uma baianinha porreta, né? Que nem a gente diz, baiana porreta. Mas eu não tive nenhum problema, foi assim, uma pessoa muito, muito, muito gente fina, muito gracinha. Deve ser telefone pra você. Faltou alguma apresentadora? Não, tem a Mara, tem até a Eliane. Não, a outra Eliane. Não tinha uma Eliane, não. Não, enfim, não importa. Eliana soubeu. Não, não tinha uma outra, não tinha uma Eliane. Mariane. Mariane. A Mariane, também eu não sei onde anda. A Mariane, a Mariane eu não sei também, mas quando eu vim pro SBT ela já não estava mais, então eu não cheguei a conhecê-la, encontrei algumas vezes, mas a gente não chegou a conversar. Você já passou nos seus shows alguma dificuldade, alguma complicação, algum fato que você não tenha gostado, um fã mais afoito? Porque, obviamente, você apresentando um programa infantil, você desperta no sexo masculino, além da beleza, aquela coisa, não, porque é uma criança, não sei o que. Já aconteceu algum tipo de algum fã te seguir ou você passar uma situação desagradável? Já, eu precisei trocar durante muitas vezes, por várias vezes, o telefone da minha casa. Uma pessoa ali conseguiu o telefone sempre da minha casa. Não sei. E eu troquei várias vezes, várias. Você chegou a falar com ele, pô, para com isso, tentou ter um diálogo? Sim, eu tentei. Eu falei, você gosta de mim e tal, vamos conversar. Ah, você pode ir no SBT, mas ele não queria, na verdade, que eu... Ele queria manter essa distância. Ele gostava dessa distância entre o artista e o fã, né? E começou a ficar... Mas não era um fã normal, assim. Ele falava coisas muito pesadas. Sério mesmo? É, muito pesadas, assim. Começou a me deixar, assim, meio, né? Com medo, assim. Tudo bem, eu não vou te ligar mais, tá? Não vou te ligar mais. Aí eu precisei trocar o telefone por várias vezes. E eu não... Sinceramente, eu não sei como ele descobria, né? Mas ele descobria. Olha, você tem também uma... A gente percebe, eu tenho lido muito a respeito da tua carreira, e eu sou uma pessoa que torço demais pra você. Obrigada. Adoro você, assim, realmente, sem frescura. Você tá conseguindo administrar, em termos de marketing, a tua imagem, você consegue ter uma imagem fácil de se vender, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que a gente nota que deve ter algum trabalho de marketing por trás, né? Já que a gente tá falando pra um público tão assim que entende, eu te pergunto, quem é que cuida da tua imagem? É você ou tem um grupo de pessoas? Olha, é uma equipe, né? Porque eu acho que sozinha a gente não faz nada. É uma equipe, mas são pessoas que, principalmente, adoram o que fazem, né? Eu acho que essa que é a grande magia da coisa. Adoram trabalhar com criança, adoram estar trabalhando comigo, né? Você é fácil de trabalhar? Você é uma pessoa exigente? Eu sou muito exigente. Muitas vezes, às vezes eu sou chata até, né? Mas eu admito isso. Mas, essas pessoas, primeira coisa, eu acho que a coisa mais importante, amam o que fazem, né? Então, todo mundo faz. Todo mundo que trabalha comigo faz tudo com muito carinho. Então, acho que por isso que dá certo. E, principalmente, Otávio, Deus. Eu acho que Deus é que ilumina o meu caminho sempre. Espero continuar iluminando muito. Bom, querida, eu fiquei muito contente de falar com você. Foi um papo um pouco mais sério dos outros, né? Foi, né? Hoje eu queria conhecer o outro lado aqui. Te agradeço demais. Fica com Deus. Sucesso. Eu vou levantar aqui, vou te dar um abraço mesmo. Desejando sucesso pra você, tá bom? Obrigada. Sucesso. Fica com Deus. Pra você também. E os dedinhos não continuem de parar os dedinhos. Não! O que é isso? Pirua ou barata? Pavão ou tubarão? É bicho da seda? Ou é bicho papão? Calma, 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 leão? Essa é a dança do bicho. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança do bicho. E aí, que bicho você é?